E você achou que eu ia ficar com a polêmica só aqui? Não, amor. Gabi, eu tava aguardando. Ela me deu a deixa e eu já quero falar. Gabi, já tô íntima, você viu, né? Gabi, pode? Pode, lógico. Gabriel Rodrigues, eu vou assim pra ser mais jornalística. Não falou Martinez. Não falei Martinez, então eu vou pôr Martinez. É Gabriel Rodrigues Martinez, que me recorda. Eu gostei do Martinez. Gabriel, é assim, ó. Eu já fiz a pergunta uma vez pra alguns convidados meus. E eu vou repassá-la pra você. E aí você analisa. Porque a gente tem muito pouco convidado homens trans. Que não que nós não convidamos, mas eles são mais tímidos. E às vezes eles vêm menos até nós mesmo com convite. Então eu vou aproveitar daquela sugada. Você vê a transexualidade masculina de uma forma onde, assim... Às vezes passou por aquele processo muito tempo de viver dentro do machismo. Na visão lida feminina da sociedade. A sociedade via como menina, então tratava. O machismo faz aquela bolha em cima das meninas de tudo que é negativo. É uma visão mais oprimida, né? Isso. Aí você sai dessa bolha na hora que você se identifica com uma pessoa trans. E aí você vem pra outra bolha. Que é dos... Vou pôr aspas aqui. Privilégios. Eu sei que não tem, mas privilégios. Sim. Existe muitos meninos que acabam usando o machismo estrutural a favor deles. Ficam machistas mesmo, essa palavra. Você entende o que acontece? Você também passa por isso? Ele é machista com você? Você pode fazer assim se você quiser aqui no canal? Então, eu acho que, na verdade, eu tô bem... Eu tô nessa reflexão também ultimamente. Porque quando, né, assim, eu fui criado como uma mulher, né? Na sociedade, dentro de casa. Então, tem essa questão da pessoa, né, ter essa visão de ser oprimida, né? Como uma figura, né, feminina. E aí eu transicionei. E a sociedade já me vê diferente. Já me vê como um opressor, que é a figura masculina. E aí é isso. É você integrar as duas coisas. Nossa, eu saí ontem, né? Boto de falar. Ontem eu saí da figura oprimida. E hoje eu tô na figura opressora. Que é assim que a sociedade me vê. E é assim que a sociedade me trata. Até os homens cis, né? Tipo, antes eles nem olhavam na minha cara. Eles me tratavam super mal. Porque eu era lido como uma mulher caminhoneira. E hoje eu sou lido como um homem. E assim, eu sou super bem tratado. E na minha cabeça, né? Na minha cabeça e no meu corpo. Isso bate de uma forma muito, assim... É... Curiosa, né? Assim, nossa... Antes eu era maltratada. Agora eu sou bem tratado. Sabe? E é isso, assim. A questão do machismo... Eu vejo alguns homens trans querendo replicar essa figura cisgênera. Eu vejo alguns, assim. Que transicionam pra reproduzir o que a gente sempre viu por aí. Né? Da figura masculina. E eu acho que a gente sempre precisa ficar atento a isso, né? Porque a sociedade me vê como um homem. Então eu me sinto à vontade pra agir como um homem. Sabe? E é ter atenção. É ter atenção. É... Muitas vezes eu me pego assim mesmo. Assim, com a Leona. E, né? Na sociedade. No meu trabalho. É... Mesmo nessa... Querendo replicar esse comportamento masculino tóxico. Você fala, não, peraí. Eu não transicionei pra isso. Sabe? Eu acho que, na verdade, a minha transição, ela é um presente pra eu... Uma figura masculina diferente. Pra eu ser uma figura masculina diferente. Que bom. Pra mim é um presente. Então, se eu receber esse presente, eu vou... Sabe? Eu vou ter que ser uma pessoa diferente. Um homem diferente. Sabe? Assim. Do que eu vi. Do que eu sempre vi na minha vida. Sabe? Sabe? Eu vou ter que ser uma pessoa diferente.